agora sim estamos live peço desculpa-me novamente problemas técnicos, cada vez que começa aqui o senhor Pestiga faz-me um hack não sei o que é que se passa a mim um hack e eu tenho que reiniciar eu culpo o Pestiga, pronto, já que estamos em modo de rosto estamos on time estamos sempre on time é a partir pelas nove e meia é sempre assim, é a teoria todos nós até vamos a tempo estamos mais que é tempo de começar ouvir esta expressão e nunca mais me esqueci, até às dez são nove portanto até lá pessoas muito muito é a verdade, pronto bom, vamos arrancar com isto bem-vindos ao episódio número oito do Laravel Live Portugal e hoje temos como tópico on calls e já vamos perguntar o que é que é isto e para discutir sobre este assunto temos aqui um senhor que a gente já se conhece há alguma longa data mas quando surgiu o tema on call eu pensei logo em senhor Pedro Torres porque ainda mais por causa da talk que ele deu o ano passado pré-covid sobre on calls no Porto, no Tech in Porto mas senhor Pedro faça-te conta que está em Lisboa e está no Dote a caminho de uma francinha e por e o empregado pergunta-lhe quem é que você quer está a pedir uma mesa mas você quem é? quem é? como é que tu apresentavas? olha como é que eu me apresento olha pronto dizia que chamava-me Pedro Torres que hoje sou diretor de engenharia numa empresa chamada Salsify ok que ainda hoje não é super conhecida dentro da nossa indústria de software engineering aqui em Portugal ok mas por acaso o footprint nos Estados Unidos é bastante bastante aprazível e que mais? o que é que eu posso dizer? olha posso dizer que comecei a minha carreira como programador que na altura nem se dizia software engineer e essas coisas ok era developers acho eu ok era mais assim modernistas exatamente ou seja não tínhamos fancy titles de todo ok esqueçam lá isso que mais todo o tempo do Pascal do tempo em que nem sequer se falava de testes unitários ok e comecei a programar com pseudocódigo havia uma coisa muito engraçada que era o como é que era? Portugal assim uma coisa qualquer assim uma cena medonha que nem sei como é que eu continuei o curso depois de aprender aquilo era um pseudocódigo com português era realmente interessante não depois ao fim de seis anos a produzir código que tenho bastante vergonha mas na altura não havia githubs por isso grave resolvi que a minha cena não era ser programadora e então pensei se eu não vou ser programador o que é que eu vou ser? e entretanto apercebi-me que gerir coisas gerir projetos gerir pessoas era mais a minha cena ou seja realmente gostava mais de lidar com pessoas do que o teclado e com o IDE e entretanto mudei para-me essa carreira onde realmente desde gerir equipas agile depois liderança pessoa desenvolver produtos foi realmente a coisa que eu percebi que era aquilo que eu realmente gostava e que me levou até onde estou cá hoje e o segundo pode ficar o que é que é what the fuck exatamente o tipo mas vai querer uma mesa ou se não é nada se calhar perguntava depois a seguir fumadores ou não fumadores e pronto lá ias tu estava normal mas não gozar faz favor não gozar com o Pascal porque aqui já temos um lambom like de excursões e existe o Pascavel ai eu ouvi eu ouvi pronto no mundo paralelo no mundo paralelo existe o Pascavel portanto não gozar faz favor com o Pascal muito bom ok então muito obrigado por teres vindo falar sobre o tópico de hoje que é on calls e então se calhar porque não começar com a pergunta mais óbvia o que é que é um on call será que tu consegues explicar aqui é complicado sabes até porque a palavra em português é no mínimo esquisita que é prevenção não é se uma coisa qualquer talvez a tradução mais não é nem melhor existe tradução sequer em português estás em prevenção estás em prevenção estás ao Nicole estás de piquete estás de quê? desculpa é isso que os gajos acham porque não são a malta que tem que abrir as fechaduras é o piquete exatamente o piquete e o ddp também é pessoa quando tipo às três da manhã a chover torrencialmente vai uma zona de luz abaixo tem que ir lá arranjar está de piquete pronto então se calhar está bem está certo está certo isso é tradução isso é tradução mas muito basicamente o on call com várias nuances não é e com com bastantes diferenças de empresa para empresa e de mindset para mindset não é mais do que haver uma pessoa uma alma a quem muitas empresas devem com toda a certeza que quando dá a generada em produção o chamado and the shit hits the fan está lá para responder pela situação nós chamamos de um incidente mas basicamente é o problema vamos chamar assim isto é em linguagem que os meus pais conseguiam perceber e que realmente tenta pôr as coisas a funcionar outra vez para que os clientes consigam continuar a utilizar o serviço ou o produto ou aquilo que for por certa forma são os super-heróis da engenharia informática então ok pronto eu vou atualizar aqui o rodapé para estar de piquete em favor ali do poste já que temos uma tradução tuga a acusar que isto é português portanto esquecemos as on calls e pelo menos já percebemos que on call é estar de piquete mas isto tem que ser bem pronunciado não vá então é estar de piquete e tu no teu leque de experiência no trabalho eu sei por causa da tua talk na passada empresa onde tu estavas não agora na atual tu praticamente tinhas uma equipa de avengers certo consegues explicar como é que porque é que como é que te lembraste ou explicar o que é que fizeste na antiga empresa para tentar fazer com que estar de piquete fosse fixe certo ok é fair enough ou seja sabes que a história a história da minha anterior empresa não é difícil descobrir qual era aquilo foi uma situação muito engraçada que foi quando lá entrei éramos oitenta oitenta engenheiros tanto ou seja era realmente relativamente pequeno para o que é hoje é relativamente pequeno então assim quando saí da empresa tinha mais de oitenta pessoas a trabalhar na minha área por isso realmente as coisas cresceram radicalmente tu eras o número o employee number oitenta e um oitenta e dois oitenta e dois com entradas e saídas mas sim mas acho que estava estava à volta do chá mais que coisa menos coisa tu és mesmo tipo daquelas cabecilhas de início da rampão ainda era na altura do unicórnio ainda era mesmo do unicórnio sim ou seja eu quando entrei nem sequer assinava que aquilo ia ser um unicórnio ou seja eu larguei uma empresa bastante mais estável vamos chamar assim uma ganda maluqueira uma secretária que falava que tinha assim uns gajos meio malucos com os fundadores portugueses que estavam a triunfar lá fora num sítio qualquer fancy que uma pessoa nunca lá pôs os pés e eu pensei está a Santa faz todo sentido e pronto e lá foi parada estar de piquete num unicórnio deve ser uma loucura aí ficou fixe aí ficou fixe porque estás numa cena porreira ali tipo um unicórnio imagina aquele cavalo musculado que foi puxar ferro branquinho olha aqui o Rafael diz que também também diz com razão também se pode chamar de bombeiro eu por exemplo até uso muito essa expressão quando há qualquer coisa é apagar um fogo mas isso eu já apago no dia no expediente normal acho que o on-call é um bocadinho fora do expediente kind of ou seja tens aqui do desejo ver a coisa e essa pergunta é muito fixe porque é assim eu realmente quando penso mais em on-call estou a pensar out of office hours ou seja imagina de umas 6 da tarde até às 9 da manhã do dia seguinte mas aquilo como eu gosto mais de trabalhar é tu estás a fazer turnos que basicamente compres no mínimo 24 horas ou seja se tu tivesse um problema em produção tu imagina são 4 da tarde estás a trabalhar a fazer a tua cena para-te o que estás a fazer e vais resolver o problema ok vai apagar o fogo sim vai apagar o fogo pois claro que isto aqui é uma grande diferença que é se estás a meio da noite imagina e acordaste depois que tu vem falar um bocado sobre isso epá tens que resolver tu não há grande volta a dar ok ou seja claro que depois podes pedir ajuda mas está a tua gente a dormir a partir de estar onde call deve saber fazer aquilo é natural que se estivés durante o dia e tivés o resto da tua equipa toda à tua volta não tens que ser necessariamente tu a resolver o problema ou seja imagina estamos os três no escritório e o Postiga até o o pessoa que está mais bem colocada para o problema o Piquete o bombeiro-mestre então claro que sim com a minha manhã e de machado a reventar isso tudo estás a perceber? a descer o poste não te esqueças dessa parte eu depois não me quis alongar por causa dessa não vamos por aí não me faço lembrar do último episódio não para fazer o rosto ao Postiga precisamos do Gonçalo portanto vamos tentar para o menos neste não vamos não mas voltando à tua questão das cenas de motivação e aquilo foi um trajeto relativamente interessante porque basicamente como boa startup que é não havia nada de on-call minimamente pensado ok ou seja o que é que estava a acontecer o on-call era literalmente malucos como nós que estamos aqui quase às dez da noite a falar ou malta que estava a jogar um League of Legends ou uma coisa semelhante ok ou um Fortnite e de repente alguém dizia no Slack ei malta olha este sistema está-se a passar ok tipicamente olha este Dino já não responde mais quem é que vai lá dar um chute e no meio de sei lá dez pessoas que ainda estavam até à meia-noite no mínimo ligadas ao Slack alguma coisa se ia resolvendo pois é interessante é que com a minha chegada eu disse assim epá malta olha isto é boa da fixe adoro esta espontaneidade e disponibilidade toda mas às vezes convinha criámos aqui uns turnos aqui uma coisa meiomente previsível de saber quando isto teras na irada em vez de fazer um here ou um channel no Slack aqui para me chamar não é só para não ter que acordar toda a gente ao mesmo tempo e então realmente começou-se a criar turnos semanais ou seja fazia-se imagina-te de segunda a segunda e as coisas ficaram bastante mais certas epá como é que tu como é que tu motivas as pessoas a participar numa coisa destas olha não é pelo dinheiro isto vou-te já dizer o que eu quero dizer com isto dos programas que eu tenho assistido tipicamente há sempre dois flavors ou tu pagas mal porque tipicamente não há assim grande coisa para fazer ok e tu a te falar pagar mal imagina é uma flat fee qualquer eventualmente poderão ou não pagar por horas de intervenção mas varia muito da empresa para a empresa ok ou então isto pode ser até já uma tip para quem nos está a ouvir hoje se o on-call valer bastante dinheiro vamos imaginar epá não trabalhas uma semana em on-call e damos sei lá 700 euros isso para mim é um ganda smell é um ganda red flag quer dizer que aquilo garantidamente vai-te acordar todas as santas noites e vai fazer a tua vida um inferno porque ninguém ia pagar esse tipo de valores por causa por causa de uma cena em que ninguém vai-te chamar e aí sim já vi realmente on-calls que pagavam bastante bem mas que era garantido que tinham chamar as noites todas ok e pronto ias andar em modo em modo walking dead durante a tua semana toda e também já vi on-calls bem que são realmente pacíficas e andares com o pager ou neste caso com o telemóvel não é e até podes arriscar ir ao cinema e tudo porque garantidamente não vais ser o gajo que vai atender o telefone lá no meio é chato imagina que estás no casamento deve ser complicado imagina que és no noivo no casamento aí supostamente já tens a lista mas sim mas a parte do cinema ou mesmo ir jantar ou estar com o jantar da família já tipo é chato para caraças é sim eu já eu já noutra vida experienciei estar a empurrar o último pedaço de bacalhau nem noite consoada e tenho que estar a olhar para o telemóvel porque estava uma cena a decorrer é o que é não é tipo repara nós quando estás a falar dos sistemas pronto que tem que funcionar 24x7 365 pá isto o cliente não quer saber se é noite consoada sim nós temos sim tem que estar online tem que estar online tem que estar online é super interessante realmente mas ó Pedro diz-me aqui uma coisa nós estamos aqui a falar do one call do piquete de experiências passadas mas tens alguma noção se isso é uma prática comum em empresas ou se há um certo ponto em que diz já pá temos que aplicar este tipo de de metodologia digamos assim este backup garantia de que efetivamente há uma resposta há aí algum ponto de viragem entre uma empresa que não tem e que efetivamente precisa existem alguns pontos que se podem identificar no daily run da empresa de que é pá vamos precisar sim certo olha eu digo-te é assim primeiro tens dois tipos de empresa tens aquelas empresas que hoje levantam muitas dúvidas atenção não é que não gosto de toda a gente de outras empresas porque gosto mas admito que uma empresa que não faça DevOps para mim levanta-me sempre muitas dúvidas porque tens empresas que realmente têm on call mas que não são os engenheiros de software que estão a fazer isto estamos a falar de uma equipa qualquer que eventualmente é responsável por produção seja lá o que isso for de uns sistemas que alguém esteve a fazer e tem dessa equipa isolada que está a fazer on call eu admito que eu não gosto disso inclusive vai contra tudo aquilo que eu acredito em termos do que é que é on call e acho que eu gosto mais de falar de realmente a segunda modo de empresa que é uma empresa onde tens software engineers ou developers que estão a programar que fazem as suas releases que põem o seu código em produção e depois a cerveja do todo obviamente é e somos responsáveis por produção ou seja por tudo o que estamos a pôr em produção e isso também tem uma boa explicação que depois também podemos abordar já agora que é o interesse ou não de ter as pessoas que programam a estar on call mas em relação a dimensões eu diria-te que para mim o grande sinal que tu precisas de ter on call é quando tu começas a ter clientes suficientes que realmente se o teu sistema estiver em baixo durante 30 minutos ou algo assim que começas a ter impactos muito grandes ou seja porque enquanto tens uma empresa pequena sei lá se você me fala com quatro pessoas tens um cliente e que até utiliza só o teu software de quando em vez portanto realmente se volta e meia estiver em baixo elas podem nem se aperceber porque é que vais estar a criar o sistema todo de fãs e estar on call não faz muito sentido agora a partir do momento que assinaste o teu primeiro cliente interessante como por exemplo na minha outra empresa foi por exemplo quando se assinou a Fitbit aquela coisa das pulseiras todas porreiraças foi um marco e outras empresas também desse género então aí realmente tem que começar a falar no on call porquê? porque não é aceitável tens uma empresa que está a pagar x por mês por ter um sistema e tu dizes é pá isto foi abaixo às duas da manhã mas olha eu sei que aí são seis da tarde mas aqui são duas da manhã em Portugal a malta está a dormir pá azaruxo esperem lá mais sete horas e tens que a malta chega ao office e vence percebe? ou seja é realmente eu até acho que é mais o estágio do produto do que propriamente da tua equipe em termos de dimensão percebes? Certo então se já estivermos a passar uma barreira das time zones já é um grande indicador de que provavelmente tens que considerar o suporte não só em office hours vamos dizer assim mas pelo menos quer cobrir porque imagino se calhar não sei te pergunto eu valerá a pena no momento em que disseres a pá precisamos aqui de um sistema on call ou melhor de sistema de piquete vamos vamos cobrir que é tipo todas as outras horas e que efetivamente tipo se o horário for tipo das nove às seis ou das nove às cinco vamos cobrir então das cinco e um até às oito e cinquenta e nove do dia seguinte ou será que há algumas fases tipo só cobrimos mais algumas horas porque o nosso customer base só funciona por volta dessas horas ou não existe nenhuma ciência exata por aí? Sim eu acho que não existe por grande ciência ou seja aí até quase que remeto para uma parte um bocadinho menos romântica da nossa vida que a área comercial depende muito dos contratos que tu assinas ou seja se tu assinas realmente um contrato com um cliente que está nos Estados Unidos e calha de os tipos estão em LA ou seja tem no mínimo muito horas de diferença e se por acaso aquilo sei lá imagina que é uma coisa qualquer de agendamentos de viagens ou algo assim desse género e eles realmente podem trabalhar em vários turnos ou até em várias horas aí eu tenho quase certeza que eles nunca vão assinar contigo se nós conseguires dar um tipo de cobertura qualquer que realmente digam não não tipo isto se o meu sistema for ao charco eu garanto que em 30 minutos alguém vai dar um pontapé ao servidor e aquilo volta a funcionar não é? quem nunca? coitado coitado de servidor exato quem nunca? bom eu sou pró em dar porrada em dinos por isso não me façam falar mas não mas eu diria que é um bocado por aí ou seja para mim tem mais a ver quase com a evolução do produto e da tua customer base não é? e a complexidade da time zones e por aí fora que complementa a tua equipa não é? repara tu podes ter a sorte entre aspas de ter uma equipa de 100 pessoas e nunca precisares de dar on call porque imagina porque até fazes DVDs não é? e pronto e não há on call nenhum a estar porque tudo o que tu fizeste já está queimado num mundo de qualquer e tem que funcionar não é? isso depende muito daí não é? agora no mundo de sars no mundo de sars já não consegues fazer muito disso não é? no mundo de sars o que é que queres dizer com isso? já agora? ou seja no mundo de software as a service pensa num sei lá num gira da vida não é? repara se tu estás a pagar uma mensalidade para poderes criar isto e tu imagina que estás às quatro da manhã acordaste e queres começar a mexer naquilo aquilo tem que estar a funcionar não é? sim 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 tu não vais ser cliente porque a grande diferença que acaba por existir no mundo que agora está muito na moda do software as a service é que é suposto que o Google está sempre a funcionar não há volta a dar ou seja não é aceitável de repente dizer este domingo nós vamos estar fechados porque a malta vai descansar um bocadinho como o negócio de rua o descanso do pessoal não existe há uma ação que o Google tem que estar sempre disponível não é? pôr aquela placarzinha na porta volto já o número de telefone em baixo se demorar mais de x tipo liga ou qualquer coisa em Portugal liga os bombeiros se demorar mais 15 minutos liga os bombeiros opa mas olha tinha-te feito a pergunta sobre vá na última empresa de tu teres feito a tua liga de Avengers não é? e gostava que tu contasses aqui pronto porque foi daquelas coisas que tu apresentaste no teu talk lá no Tech in Porto e que foi outras vezes o fun é esta coisa de estar on call será que podias partilhar o que é que fizeste? não, claro claro que sim e sim nem respondi muito bem àquela questão que tu fizeste que tem a ver com motivação e de como realmente fazer uma coisa de on call diferente do normal é assim nós antes realmente começámos a fazer uma coisa que é hoje em dia é um chavão um bocado mal basicamente foi gamification e já vamos falar sobre isso mas pronto acho que uma coisa que realmente funciona muito bem quando vocês querem implementar um sistema de on call e querem motivar as pessoas acho que tem muito a ver para mim com o reconhecimento e o cobrido das pessoas que estão convosco ou seja acho que nunca vai ser pelo dinheiro e às vezes amarrando aqui um bocadinho à questão do dinheiro acho que nunca é pelo dinheiro que vais motivar as pessoas já agora no on call nos salários no que for também é uma conversa muito gira para ter um dia destes não é pelo salário que aguenta as pessoas garantidamente mas sim realmente pelo reconhecimento porque se não é pela questão de dinheiro e não que não seja não é por 200 euros por semana que uma pessoa vai estar disponível para sacrificar as pessoas os fins de semana para poder ajudar os clientes porque é basicamente isso que ele está a fazer realmente a melhor ferramenta que existe ou a mais fácil de se obter é realmente o reconhecimento e o valorizar as pessoas que estão disponíveis imagina porque estás bem financeiramente não é por 200 euros que vais mudar a tua vida e estás disponível para realmente passar 5 noites sem dormir se é preciso passar um sábado e um domingo completamente estragados então obviamente num cenário muito dantesco e realmente aí temos que agradecer às pessoas porque tu pagues 100 200 ou 500 acho que no final tens mesmo que valorizar as pessoas estão disponíveis para fazer isso e já agora porque obviamente que eu também acredito muito que estes programas devem ser em regime de voluntariado e não em regime de forquilha não é? tipo a obrigar as pessoas a fazer a obrigação sim porque por exemplo se o super-homem não tivesse os símbolos por exemplo no filme se as pessoas não valorizassem o super-homem ele tipo larpava tipo tens que dizer obrigado super-homem o spider-man o batman e tudo a mesma coisa completamente e tens que ter a cabine telefónica limpa que é para o gajo ir lá mudar a roupa tem que haver aqui um apreso desinfetada também também desinfetada com álcool gel calma calma imagina o batman não usa a máscara te esquece já não se via a cara vou pôr a máscara e os óculos não ela tem a boca disponível pode levar com covid em cima o batman o super-homem pronto é naquela quem é que safava o Bane o Bane safava-se era top eu acho que para além disso só mesmo o Chuck Norris mas não ah sim o Chuck Norris aquela barba não passava nada o covid ficava todo nos pelitos mas pronto já fiz aqui um desvio estavas a falar do valor é voltando realmente fizemos e a ideia por acaso até nem foi minha mas foi foi brutal porque sabes que uma das coisas que eu sou é assim eu considero-me até bastante tech mas gostava de ser geek e acho que não sou ou acho que devia ser mais por exemplo eu pelo menos vejo o Big Bang Theory e penso epá há coisas ali que eu gostava de ser que não sou vamos ser mais geek e curti mais aquela cena mas anyway o que aconteceu basicamente foi que um dia o meu CTO da altura o Roll basicamente tinha um jogo qualquer todo maluco que eu jogava ok e ele pronto lá está era daqueles que estavam no Slack até à meia-noite a jogar a mandar tiros ao vizinho e essas cenas e de repente as coisas assim tipo não era uma ideia olhem lá então e que tal se a gente em vez de chamar que somos a malta que está on call de factions pá aí podíamos ter equipas com as facções pá com uns logotipos todos espetaculares pá e os gajos vão se chamar guardians e quando um gajo entra no programa de on call pá imagina tipo era o Padawan que nós chamávamos o Ghost que ia começar a fazer o primeiro caminho a fazer ali o Shadow ou um gajo mais experiente pá e apareceu assim com um conceito todo dungeons and dragons todo maluco que eu fiquei tipo é pá ok este gajo tomou qualquer cena e está completamente doido mas na verdade é que era uma hora bastante normal do dia e ele nem sequer consome mal ou seja então foi outra coisa ou foi outra coisa ou está a mesma série em relação a cena o que é que é gir depois nisto é que quando um maluco tem uma ideia deste género super espectacular aparece outra pessoa que também curtia do jogo que era um designer pá que é o Bruno o grande Bruno que disse epá eu adorava ser eu a fazer a criatividade toda disso então de repente tens um tipo que teve uma ideia toda maluca de como começar aqui a criar uns nomes todos fantásticos para isto e tens outro indivíduo a trabalhar até às 3, 4, 5 da manhã a fazer pá iconografia a fazer badges a fazer vídeos da apresentação das cenas quase tipo como season de género estão a ver tipo trailers e teasers e cenas de género pá e aquilo ficou tipo um monstro por si onde de repente tínhamos pósters a anunciar o que aquilo ia ser e a malta disse o que é que era ok imagina um póster assim com uma imagem e uma data a dizer data não sei das quantas I want you to join não era só imagina assim uma lua vermelha com uns tipos de costas vai acontecer uma cena pá e assim a começar a haver algum buzz dentro do escritório ok em relação a isso pá de repente começamos com a malta que estava à frente disto a colar uns stickers no portátil que era basicamente da faction e a malta a começar a apontar exatamente a facção que sticker é esse mas olha o Raul também tem um olha ele e o Sean também tem um e a malta começar a perceber tipo o que é que está aqui a acontecer pá e depois no final tivemos um all-in reunimos a empresa toda parte de engenharia claro o resto da malta não queria saber não para realmente ver o que é que nós queríamos fazer com isto e pá e foi super engraçado foi super engraçado porque realmente a malta achou piada tivemos canecas pá foi muito giro foi uma forma muito diferente pá que de certa forma sei lá eu para traçar uma comparação talvez só mesmo aquela febre toda que havia do code beats dos badges e coisas do género talvez tenha sido o segundo exemplo que eu tenha visto assim mais parecido com o que a gente fez Achievement's Capture da Flaga encontraste o bug resolveste o fogo em 30 segundos estou mesmo a imaginar os pontuação tudo isso estava tudo pensado para ser feito dessa forma por isso foi uma coisa muito engraçada porque a malta queimou a pestana para realmente para prever montos dessas coisas e pronto tivemos pessoas que realmente no seu free time que é para mim ainda valorizo mais é realmente a pensar como é que as coisas deveriam estar a funcionar e pronto e lá acabou por nascer uma ideia de fazer uma coisa assim bastante diferente do normal Mas é o que tu dizes motiva-se é o gamification hoje em dia quase praticamente tudo é gamification o facto imagina das um achievement depois podes fazer o brag no outro dia no escritório e o pessoal pode ver o scoreboard e ver que tu já ultrapassaste o outro é o reconhecimento é tudo em conjunto e aliado ali a um bom design ouvi o design das coisas e aquilo juro para quem está aqui presente aquilo parecia o World of Warcraft versão on call aquilo quase dava vontade de ter logo mandar o CV só para ir para on call é que aquilo era mesmo para quem gosta do World of Warcraft valia logo mas já agora pergunto ainda continuam com isso lá na talk? Sim não te sei dizer não te sei dizer mesmo uma coisa que eu te sei dizer que por acaso foi bastante bastante surpreendente foi que ao contrário do que nós acreditávamos ok mesmo esta questão de gamification de ter as cenas fun de tentarmos puxar por isso não senti que tivesse havido uma muito maior adesão porque já agora porque é que isto nasce? Isto nasce de queremos motivar as pessoas e também de querer que as pessoas se juntassem ao on call porque como já vos tinha referido aqui há uns anos atrás o on call não era um programa obrigatório ou seja eu se quisesse participava se não quisesse não participava no questions ask ok então nós não temos esse programa exatamente para chamar mais pessoas para juntar mais pessoas realmente a este fenómeno e por coincidência ou por curioso que pode ter sido não sentimos um grande um aumento de pessoas por causa disto ou seja sentimos que algumas pessoas acharam piada quem já estava a fazer o on call achou imensa piada a ideia mas não foi por causa disso que de repente tiveste mais 50% da empresa a querer aderir ok e isso também foi algo que na altura me deixou bastante surpreso porque imaginei que realmente isso pudesse ser uma cena que a malta ia curtir milhões mas acabou por não ter o efeito que nós queríamos ou seja não sei dizer obviamente se foi porque sei lá porque havia realmente várias situações em que o on call acontecia e a malta pensou não estou para estar aqui nisto da gamification está sempre a disparar não estou para estar a jogar isto this is not a fun game mas por acaso sentimos um bocado isso que foi a nossa grande ideia de fazer com que as pessoas se motivassem e que se juntassem mais pessoas e já agora porquê porque imagina se estamos os três a fazer on call em torno de uma semana garantidamente um de nós tem que ir a duas semanas por mês and it sucks se formos os dois a fazer on call quer dizer de dois em dois meses nem isso e estás muito mais folgado e não custa nada e aí toda a gente ajuda e era um bocado essa a intenção mas por acaso a bonde da verdade acabamos por nem sentir muito isso as pessoas acharam piada adoraram o conceito mas depois na altura de fazer o step up não sentimos assim uma diferença muito grande para aquilo que nós tínhamos é curioso se calhar foi para motivar mais quem já lá estava se calhar ajudou para motivar e fazer buzz e andar ali e tu és desta facção ou então se calhar sabes o que é que faltou tocaste no tema do Big Bang Theory se calhar o que faltava era faixas de laser tipo estás a ver imagina para o gajo ir fazer o on call tinha que atravessar um faixo de laser passar spray para ver o tipo mission impossible se calhar faltava foi isso se calhar não sei foi uma dica para agora para o próximo projeto de on call para o V3 mas é interessante que falaste aí nesse trabalho todo de gamification todo esse grafismo todo esse hype e depois não notaram uma grande diferença ou uma grande adesão de pessoas novas já alguma vez refletiram sobre isso chegaram a alguma conclusão ou independentemente da beleza da coisa o pessoal não se esqueceu de realmente do que é estar on call e dos inconvenientes para a vida pessoal eu acho que aí está a tocar num ponto essencial porque foi apesar de que realmente quem já estava ou seja os heróis que nós tínhamos na altura curtiram milhões e foi fixe e só por eles todo o trabalho valeu a pena ok que fique bem claro aquilo que eu senti foi que havia pessoas que estavam com dúvidas porque porque sabes que o on call pode ser uma experiência muito gratificante não é e pronto e as pessoas sentem aquela sensação de achievement e eu tive on call ok e já passei por um ou dois rough patches mas há uma coisa que é essencial para um on call funcionar sem gamification com aquilo que tu quiseres que é depois de haver um incidente tu tens de ter largura de banda para no dia a seguir corrigires o problema então o que é que às vezes acontecia e tem a ver muito com a maneira como se faz o produto hoje em dia com a pressão com prazos com tudo nem sempre é possível haver tempo para imaginar temos um problema no sistema X e disparou um alerta às duas da manhã e obviamente que eu enquanto engenheiro que acordei às duas da manhã aquilo que quero fazer no dia a seguir é corrigir o problema e garantir que ele não me volta a pitar acontece que nem sempre é possível de fazer isso porquê? porque tens aquela ficha que tem que acontecer porque tens aquele deadline porque tens aquele cliente à espera porque isso não pode ser agora tem que ser daqui umas semanas e depois comes uma comes três e há uma altura que começa a dizer epá eu não estou para estar a dar a cara para um sistema que depois não tem oportunidade de realmente corrigir e então comecei a sentir que havia realmente pessoas que diziam epá não eu só vou se puder mudar isto e isto e aquilo e depois entras naquela dualidade queres pagar dívida técnica queres lançar features queres refazer um sistema todo quando é que há tempo para fazer isso ou não há e isso entras depois obviamente para outras conversas também muito interessantes e fazia para as pessoas fazer turn off e depois claro que também há malta que era mais sei lá que era menos crente disto porque dizia epá mas eu às sete da tarde gosto de ir nadar e a gente não estava não tem mal nenhum às sete da tarde de nadar porque é assim e eu posso estar disponível e posso agarrar o teu on-call durante uma hora e pronto havia pessoas que diziam epá mas eu depois tenho que andar com o portátil para a frente e para trás e a gente dizia sim idealmente estás mas se houver um dia que por acaso não tens basta avisares porque aquilo que as pessoas não viam é que isto é que eu quase um bocadinho irmãos de armas que é se estamos e por acaso este é do caneco e o caneco por algum motivo vai a um casamento e por isso não pode estar nesse dia e entre o postigo e eu a gente arruma-se e garantimos que as coisas se redovem mas há pessoas que com esse bloqueio mental e não conseguem fazer isso imagina-nos uma coisa Pedro até este momento eu estava a pensar que nesse sistema on-call era tipo uma só pessoa que faria mas isso há variações estamos a falar mais do que uma por tipo fallback aconteceu-te alguma coisa ou até mesmo por apoio moral digamos assim tipo às duas da manhã não toca para dois dizer pá olha vou ter que me levantar mas não me levanto sozinho que eu sei que aquele artista também vai ter que acordar comigo há de ser vários flavors na verdade ou seja imagina eu já trabalhei em modos em que só tens uma pessoa responsável ou seja que está on-call e obviamente que à medida que vais tendo mais sistemas cobertos pelo programa podes na verdade ter dois ou três mas que eventualmente cada um é só chamado pelo seu sistema ou seja pode ser um incidente mas imagina que é um incidente de base de dados não é da tua aplicação web pá imagina se tu és o tipo web e o caneco é da base de dados o incidente toca para o caneco tu estás com a tua aplicação web não vais conseguir ajudar na data story não e então podes ter várias pessoas que estão on-call mas consoante o tipo de incidente é só uma pessoa chamada ok e está ok como também podes criar um sistema em que tens uma pessoa que é o primary que imagina que és tu que és chamado naquela semana porque é o programa de data story mas eu sou o secundário e isto quer dizer o quê? quer dizer que ao final por exemplo de um quarto de hora tu não fizeres a knowledge do incidente vocês quer a razão dizer ok eu estou aqui pronto a chamada pode cair para mim e então eu vou como rede de segurança resolver o problema ok então existem realmente estas várias modalidades ou seja uma coisa que às vezes as pessoas realmente têm um bocadinho de medo é pá eu vou estar a ter on-call e às tantas três da manhã estou ali sozinho e estou tramado é muito raro isso acontecer ok inclusivamente aquilo que eu até mais observava eram pessoas que nem sequer estavam on-call imagina tu eras o primary ou a secondary e o caneco também estava on-call mas nem sequer tinha nada a ver com o incidente a malta juntar-se à mesma porque a verdade é que para mim é muito raro ter trabalhado num sítio onde alguém está está no lodo na lama e o resto está em modo não quer saber não ou seja mesmo a malta sem receber nem sequer estava on-call junto-se online e ajudar a resolver e isso para mim é brutal é brutal para a malta trabalhar dessa forma exato imagino que haja eu falo do ponto de vista de quem nunca esteve nesse tipo de sistemas e até por isso que este tópico é super interessante para mim para ter quase um first-hand experience ou alguém que já passou por isso e por vários e que mostre qual é realmente a praticidade da coisa o que é que realmente acontece o que é que acontece e como acontece imagino que o John Call não seja só também coisas digamos menos más não é bom porque quando somos com o caso é porque alguma coisa está mesmo a correr a correr mal quando alguém fala assim on-call e junta a palavra histórias de terror no meio assim alguma particular que te venha que te venha à cabeça ou uma coisa tipo isto pá foi mesmo uma fraca experiência enquanto estive em on-call é aquele momento que é tão mau que nunca mais te esqueces pronto é aquela eu assim já tive algumas histórias algumas bem da boas entre aspas que é só chegar ali ao heroe com Dino ou fazer ali o risco e tu sentes-te um gando-herói e até vais jantar ou voltas para a cama com mais vontade ok I take it out for the win have you tried to turn it off and on again não vai também mas é tudo vai chegar lá era o começar pumba ela vai aqui mas a história assim mais terror que eu tive nunca mais me esquece foi nós tivemos e lá está é uma situação que é muito rara acontecer na minha opinião ok e eu já vou explicar mas basicamente era um bike umas 3 da manhã e eu estava na rota de on-call mas nem era eu que estava para ser chamado e ligou-me um colega meu ok que estava no on-call e estava completamente às aranhas era o era o era o classe estava ali com um stress na API Gateway e se vocês sabem quando tem uma API Gateway é sempre bastante complicado porque há um sistema que todos dependem dele não é e então qualquer sistema que está agarrado à API Gateway a API Gateway se vai me feita e começa a gritar a dizer olha lá eu tenho aquele gajo ali que não se está por estar bem e então ele se afirmou mas eu disse nós temos um problema no sistema X e eu nem sabia que outras aqui eram nem sequer estava mentalizado que tinha que estar preparado porque se imaginei três da manhã um gajo ainda com as ramelas é tipo o que é que se está aqui a passar e basicamente comecei a ver o que é que se passava era um problema no sistema qualquer aquilo tinha uma série de dinos não percebi o que é que estava a acontecer não havia nada que te pudesse indicar que houvesse um stress não havia nenhuma release que tinha sido feita naquele dia nada porque geralmente há aqueles indicadores que tu logo à partida consegues perceber de género está a dar asneira fez-te uma release ok a partir daí é disso vamos pelos locos fazemos rollback no harm done mas não não havia absolutamente nada então começamos a fazer restarts naquilo começamos a fazer uma série de coisas tipo já em modo tipo God-driven development não é? que é de certa forma deve ser isso lamber o dedo e ver onde é que o vento está às vezes tem que ser tu não podes ficar parado ou seja alguma coisa tens de fazer pronto então uma pessoa meteu as chuteiras e começamos ali ao biqueiro naquilo tudo a ver realmente que o restarts essa coisa acontecia e acabamos por perceber que era um problema de uma API de um third party ok que estava a passar-se e que nós tentámos chamar aquilo aquilo não estava a funcionar aquilo passou-se foi do outro lado e então nós dependíamos daquilo aquilo já não funcionava precisávamos de uma pessoa que estava a trabalhar com essa API e então sei lá já ao final de uns 45 minutos ou algo assim desse género aparece um colega bem da altura que era o Trindade a falar em francês no canal ok imagina uma louca 4 da manhã ou seja malta entre stress pessoal aflito malta com sono e aparece bom a dizer G'suisie jogou claro não sei eu gostava muito de fazer on-call com ele porque o gajo sempre que estava de on-call íamos para uma chamada para resolver o incidente ele tinha assim uma fita na cabeça tipo assim meio a rambo e apunhado a propósito para fazer as calls um tipo fantástico no momento ele apareceu e foi um on-call complicado porquê? porque ele apercebeu-se que realmente era uma questão de código o código não estava fixe por causa daquilo e tivemos que fazer um fixe teve o PR teve que ser o PR aprovado e tivemos que fazer uma passagem de produção e porquê que eu estou a dizer isto? porque é muito raro isso acontecer as pessoas às vezes pensam epá ainda aí vou ao on-call eu vou acordar as 4 da manhã e tenho que começar ali a programar epá isto vai ser um grande afil mas não tipicamente num on-call o que acontece é só tens garantir a disponibilidade do sistema ou seja se o teu sistema arriou epá tipicamente tens de fazer restarts ou tens de perceber realmente qual é o sistema que está a comportar-se mal porque é que está a receber aquela carga ou não mas as coisas tipicamente nunca implicam que tu tenhas que programar deve existir já guiões nós chamamos de playbooks ou runbooks se a gente faz o nome que realmente diz ok o sintoma é este então verifica sei lá o new relic agora corre esta linha de comandos porque dê-me-se uma coisa às 4 da manhã não é suposto estar de luta criativo tu tens é que ok o sintoma é este deixa-me procurar aqui qual é o guião certo ok é isto que eu tenho que fazer e é suposto executares um conjunto bastante claro de instruções que devem ser validadas regularmente para garantir que aquilo está atual pá para executares aquilo e se Deus for grande e poderoso outra vez God Driven Development a coisa fica a funcionar vai todo ao chute mesmo que realmente fazer uma alteração do código pá então tinha que ser alguém que tinha um conhecimento profundo profundo do sistema e então aí a coisa foi bastante complicada essa foi uma história de terror interessante a outra que também foi bastante 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 mica foi uma vez nos Santos estava aqui em Lisboa e tínhamos ido todos para um arreal beber umas cervejinhas e de repente toca o on-call porque o Murphy é tramado e toda a gente top Murphy igual completamente pronto abrir um portátil isto no meio da arreal cerveja voar por todo lado e resolvemos um incidente em plena arreal em plena arreal em plena arreal isto aconteceu foi com um bom amigo meu que foi com o Sean e tivemos que resolver isto num arreal e pronto e foi um daqueles incidentes míticos em que tivemos duas, três horas a resolver aquilo ainda deu tempo dele ir do boro para casa ainda continuar a resolver a cena e talvez fechamos o incidente deviam ser umas seis da manhã mais que nada menos coisa então era grave e para mais também era outra genial que era o quê? que era basicamente tinhas um split brain em produção ou seja tinhas duas instâncias do mesmo sistema com variáveis de ambiente diferentes e aquilo passava-se e a gente não percebeu porquê e aquilo está tudo a fazer sentido e olhavas para o código não via problema nenhum e nem todas as chamadas ou todas as calls estavam a falhar ou seja só falhavam algumas e tu não entendias a lógica por trás daquilo foi talvez do troubleshooting mais complicado que já vi fazer muito difícil então pronto resumidamente on call ou é isto certo ou é tipo ver o fogo a arder e está um filme do caraças ou então ver e agora onde é que está está a outra imagem ou então é isto é à procura do bug resumidamente on call são estas duas imagens agora está tudo a arder e tu tens que apagá-lo de repente e vem o postiga o postiga piquete bombeiro a descer o o barão muito bom se o combo ou então é à procura do álbum pronto tens que andar ali e esmiuçar a cabeça de onde é que pode ser o problema e atrapalhar a cerveja no arraial está-se bem mas again a percentagem muito baixa de acontecer coisas são bizarras tipicamente são cenas ultra banais e pá e ainda para mais quanto melhor for a tua infraestrutura tipicamente melhor é a tua vida porque imagina se tiveres self-healing mecanismos e coisas do género pá tipicamente não é isto tipo o nirvana é quando houver um incidente houver aqui um self-healing qualquer pá com isto o próprio sistema faz-te rissar nem tens que ser da cama mas pode-me dar um caminho grande para chegar até um ponto desse género ah ok então também o sistema não te acorda logo né tipo tens que implementar para o menos um sistema que não te vale a pena acordar a não ser que ok tens de ter thresholds imagina porque se houver sei lá uma apresentagem de erro x estás ok ou se tens uma uma queue de rabo e está a colar se não tiver com uma trend de x também à partida será ok não é ou seja obviamente que vais fazer fine tune dos estilos alarmes e da tua tolerância para os erros e para as coisas menos fixas para perceber não é porque lembre-se uma coisa se não for ultra urgente imagina que é uma coisa que está sei lá uma base de dados está degradada tipicamente podes esperar pelas nove manhã do dia seguinte onde tens toda a gente do escritório para resolver a situação não é ou seja lembre-se que com a on-call situações não dá mesmo para adiar tem que acontecer ali qualquer coisa não é ou seja é um subset muito pequeno de problemas reais que tu possas ter ok então também existe um bocado a refactoring ou a própria metodologia que qualquer empresa pode ter da on-call também é uma aprendizagem um refactoring à própria estrutura e tudo mais completamente não é e depois tipicamente o que acontece é imagina olha aconteceu um incidente nem sequer recebemos alerta nenhum quase como aos testes de repente um gajo diz então como é que a gente não recebeu um alerta disto epá pois é olha temos por um alerta quando acontecer aquela cena e depois vais afinando também o teu sistema à medida que vais avançando vais pondo mais alertas depois também se exageras depois pode acontecer outra coisa também muito má que é o alert fatigue que é o quê quando tens os sistemas a te esperar por tudo e por nada o que é que vai acontecer epá uma altura em que faz um sinusol e já ninguém queres mais saber não é e entanto aquilo toca ou não toca já ninguém quer saber daquilo para nada e depois entanto quando aparece um cliente aos gritos é que dizes oh shit agora percebo agora entendo também já apanhas falsos positivos não? sim e positivos falsos vá ao contrário também acontece às vezes isto é como a fala na cultura tens que ir depois andando a afinar os teus alarmes e a tolerância dos alarmes para garantir acrime-se uma coisa tem que haver um motivo muito forte para tu acordares uma pessoa de bem para tirar-lhe da cama às quatro da manhã para olhar para um sistema se for uma cena que tu olhas e dizes ah já está resolvido epá aclame-se uma coisa vocês acordaram cinco minutos mas o facto de saís da cama abris um portátil não te enganas a tua noite já foi toda a escova já se estragou a noite toda e depois também obviamente entra depois pela questão que é e a que horas é que no dia a seguir tens que ir trabalhar deves ir às nove às tantas não para que é que vais para lá feito zombie às tantas dorme mais um bocado descansa apressa às onze apressa ao meio-dia e é importante depois também não apareças prepara-te para a próxima noite criar aqui um mecanismo de solidariedade porreiro para garantir que as pessoas que estão a fazer isto que têm condições para trabalhar e para ter uma vida acho que podíamos criar aqui um apocalipse estava agora aqui a pensar imagina um sistema isto quase que dava uma néspera imagina que tu recebes uma notícia ou recebes um alerta que o teu sistema está em baixo e vais lá e resolves e a partir desse momento já estás acordado abres o Netflix o Netflix está em baixo então acordas alguém e esse alguém vai resolver então coisa estás a imaginar a bola de neve tipo de on-calls é giro há de ser um dominó engraçado é um exception não é? é um exception um on-call exception olha aqui mais uma mais uma coisa que estava a pensar enquanto estavas a falar Pedro tens algum tipo de conselho que costumas dar a alguém que te questione é pá estou a ponderar há aqui alguns pontos que me dizem que preciso de aplicar esse on-call no meu projeto há algumas preparações algumas coisas que têm que se preparar antes de efetivamente avançar para ter isso tipo uma preparação seja de processos seja de pessoas alguma coisa que tu aconselhes para quem possa estar a pensar em algo desse género? testes psicotécnicos se calhar não? exato não posso ser não posso ser alguém que depois no dia seguinte vá assassinar o resto da equipa claro os psicotécnicos se calhar acho que é o primeiro ponto e eu não acho que não mas responde Pedro não liga-se ao código mas olha sinceramente eu acho que como estás me pegando um call para além daquilo que eu considero higiene tens que arranjar um software qualquer desta vida que te vai ajudar com os alertas todos e tipicamente há três muito conhecidos tens o PagerDuty o VictorOps e tens o OpsGini estes três passam a publicidade são os mais conhecidos do mercado tens que carregar uma coisa dessas depois tens que perceber que alertas é que queres realmente pôr no teu sistema ou seja o que é que para ti as coisas estão a correr mal é o RR rate começar a aumentar é as quios do Rabbit começarem a encher é o quê ou seja começar a perceber um bocadinho isso perceber quem é que deve ser chamado ou seja sei lá qual é o ownership que eu tenho de um sistema qual é de Caneco qual é a tua depois disso o que é que nós temos que fazer definir os turnos eu já trabalhei tudo desde turnos de uma semana a turnos de um dia ou seja depende depois muito como é que nós queremos trabalhar eu pessoalmente gosto de trabalhar semana a semana há quem gosta de trabalhar só dia a dia ou seja imagina tu estás na segunda tu na terça tu estás na quarta estás na quinta na sexta no sábado e fazer isso nessa sequência e depois há duas coisas que eu acredito que são críticas para o sucesso disto que é criarmos os playbooks para realmente quando houver um incidente estar bem identificado os passos a seguir para resolver o incidente imagina estás com a base de dados a fazer isto então corres de comando agora faz isto agora vai haver aquele dashboard e estas três coisas muito step by step tipo um guião para realmente eu fazer as minhas coisas e acho que isso é super importante e o outro que eu gosto imenso que é como de qualquer boa documentação nós adoramos fazer documentação à primeira primeira vez até acho que qualquer pessoa gosta de escrever qualquer coisita mas ninguém gosta de revisitar esquece lá isso então o problema que geralmente acontece é que escreves um documento e ao final de eu iso há dez anos mas qual dez anos ao final de três meses já não tem nada a ver com aquilo já nada daquilo funciona já tudo está completamente diferente então aquilo que eu acho que tu deves ter é uns fire drills regulares ok inclusive a Google no livro deles no Google SRE eles falam muito disso que é o Will of Misfortune que é o quê? que é tu teres ensaios com uma cadência pode ser semanal pode ser quinzenal como tu achares melhor onde realmente se vai validar que os teus guiões continuam up to date que a pessoa que estava on call a fazer aquele exercício que consegue resolver o problema não é? porque lembre-se de uma coisa a melhor forma de estar parado para fazer um on call é estás a fazer num ambiente controlado para que realmente quando seja a meio da noite com a adrenalina no máximo com o stress de alguém entras para gritar contigo a dizer que os clientes estão aos berros não é? que seja uma coisa muito mais mecânica que tu fazes do que ok, então espera o que é que eu vou fazer agora não é? é complicado não é? porque tu vais estar super condicionado e então realmente a repetição leva à perfeição e então tens que arranjar uma forma num ambiente controlado poder praticar e quando chegares o momento da noite em que isso tem que acontecer é só mais uma vez e não é ok é a primeira vez e ai meu Deus o que é que eu vou fazer agora? muito bem opa está giro olha muito obrigado por esta chega e perceber o que é que finalmente é um piquete né? que aqui havia muitas dúvidas e pelos vistos acho que assim acho que o Gonçalo está muito atento e se calhar vai calhar o Postiga assim umas experiências breves assim para fazer de piquete às quatro da manhã mas vai ser engraçado então olha vamos se calhar arrematamos e agora vamos para a outra secção que é o que o pessoal está minimamente à espera está tudo muito nervoso que é a típica néspera no Teclados e para se juntar aqui à néspera isto a três não é a mesma coisa eu vou puxar do backstage aqui uma pessoa e temos aqui o senhor Jorge Costa que é um dos membros da comunidade de Laravel vem de não vou anunciar olha faz de conta que estás em vais ao Dote e pedes uma francinha e o senhor e tu dizes que queres ir até com o Pedro e ele pergunta mas quem é você? tipo e tens-te a apresentar portanto apresenta-te à comunidade Olá a todos obrigado pelo convite primeiro eu convidava o Pedro para vir à Braga comendo uma francinha até ver na Belga logo Boa mas já estamos aqui em equivalências qual é que é tipo pronto se calhar deixo para o fim essa pergunta estou a mais uma hora no mínimo de discussão se quer não haverá francinhas boas em todo lado a Braga também não são mais não são as melhores do mundo a norte do Douro talvez mas há país já sul também acho que não realmente opa eu acho que está a ficar está a aquecer vá apresenta-te que o Pedro está à espera e a francinha está a caminho Olá eu sou o meu nome é Jorge Costa eu trabalho como freelancer em Braga essencialmente trabalho para empresas de software faço uma coisa que se calhar não é muito comum eu trabalho sozinho mas para empresas de software tenho alguns clientes aqui em Braga normalmente aceito alguns trabalhos que são fora da caixa imaginem uma empresa que essencialmente faz desenvolvimento web mas precisa de qualquer coisa em .net e vai buscar alguém de fora ou o contrário também empresas que fazem muito desenvolvimento em .net mas de repente precisam de uma página qualquer que faça interligação com o web service normalmente por amor claro quem não gosta de trabalhar com sopes neste momento já é tudo quase o oeste mas sim mas também às vezes buscar coisas antigas calham coisas é engraçado calham coisas muito variadas que há dois meses estava a fazer um interface para uma máquina de endoscopia e esta semana passada acabei um software para uma empresa que faz faz storage faz armazenamento para processos até faço faz umas coisas engraçadas mas não é muito comum fazer o que eu faço não trabalho para uma empresa específica trabalho para vários é outro trabalho é diferente ok obrigado mas tu comentaste qualquer coisa a última vez que falámos que também conseguias integrar o Primavera com o Laravel isso é tipo uma novidade que tu já agora faço não tem não tem não tem assim tecnologicamente não é nada complexo no no leque dos dos ERPs portugueses não há muitos que tenham investido o suficiente para ter uma API externa que permita trabalhar com o ERP do lado de fora são poucos muito poucos sobretudo são poucos os que têm documentação parecendo que não e não é uma coisa importante a Primavera investiu bastante nisso desde desde o início foi uma experiência que eu tive com quando tinha um cliente que fez um investimento muito grande na CRP e prestava muitas integrações que tanta coisa foi-se proporcionando e nesse momento nós também temos um software dentro da Primavera em que a responsabilidade é minha e também estou sempre on call para esse software porque sou o único responsável sou o único responsável pelo desenvolvimento e portanto eles nem sequer tocam em nada limitam-se a pegar no telefone ou um e-mail ou uma coisa qualquer ou então vai tudo para a plataforma e por isso tenho um conhecimento bastante significativo da plataforma da Primavera Embora eles sejam muitos produtos não esquece a falta do FP principal aquilo que neste momento lhes traz eventualmente mais dinheiro que é o FP ou Primavera VSS que é o produto que lhes traz mais dinheiro neste momento e fazemos muitas integrações era o que eu estava a dizer há pouco há muitas situações é difícil às vezes quem trabalha por exemplo com um stack normal de PHP e faz qualquer coisa na frente seja Viu React seja o que for de repente dar um salto para .NET e fazer integrações com outros produtos em que a mecânica é completamente diferente documentação deve ser engraçada de uma certa maneira eu acho que às vezes não valorizamos o suficiente o esforço que é feito para documentar ter exemplos não sei se o Caneca sei que é um apaixonado pelo Livewire mas é preciso documentação senão não estás sempre lá esmiuçar o código e acho que se a gente olhar para a documentação do Livewire e para a documentação do Laravel há ali algumas diferenças para mim houve duas coisas que me fizeram entre aspas apaixonado pelo Laravel o primeiro foi o Jeffrey Way que foi a primeira vez que havia alguém que conseguisse explicar as coisas em inglês de forma que eu percebesse com alguma clareza e a segunda foi a documentação até porque pega a pena para quem vinha do mundo .net sem charpa ou .vb.net não é fácil não mas olha vou puxar aqui a conversa vamos para as nésperas que tu já estás a entrar em documentações e não não estás a puxar se calhar ideias para as nésperas e eu quero que as nésperas deles sejam fraquinhas porque se não estás aqui a dar ideias eu posso me queimar pronto se calhar vamos aqui a minha sempre a fraquinha a minha sempre a fraquinha olha queres começar começa já tu vá postiga dá-me a néspera começa-se logo pela menos boa que assim a barra baixa a néspera do postiga bombeiro piquete imaginem o seguinte estás a cunhar do postiga desculpa estás a cunhar vai ficar ele já está mais vai ficar vamos arranjar um acrónimo o pvp postiga bombeiro de piquete bom nésperas a minha imaginem o seguinte vocês são assombrados por um fantasminha que cada vez que se afastam do vosso computador eles escondam num sítio diferente da vossa casa ou escritório onde estiverem a trabalhar ok imagina se fosse num arreal que tivessem e desbiassem só para tipo usar a cerveja e de repente desaparecia ok vocês tinham que andar à procura dele e segundo enquanto vocês dormem ele faz vários comits com várias alterações ao vosso codebase dos vários projetos que possam estar a trabalhar que depois têm que reverter pois nunca são úteis é só palhaçada autêntica portanto a vossa vida diária basicamente é isto cada vez que se desviam no computador ou para ir comer alguma coisa para ir almoçar o que é que seja ou levam o computador com boas que andam com aquilo amarrado ou então ele desaparece e é magicamente escondido ok e enquanto estão a descansar imaginemos depois de uma longa noite de estar de piquete querem dormir um bocadinho descansados e não estão para olhar para o computador ele vai tentar trabalhar por vós mas só faz as regras ok isto é a vossa rotina diária ok no entanto estas inconveniências podem ser evitadas se cada vez que não estejam a trabalhar ok ou seja desde que se afastam ou quando dormir ou quando férias o que quer que seja deixem o computador a reproduzir música tradicional portuguesa num volume que tem que ser minimamente audible em duas divisões da casa tem uma pergunta ou melhor na verdade tenho duas perguntas a primeira é adoro perguntas não e não vocês não conhecem aquela cena do Lapa aquele GPSzinho porreiro o computador pode ter uma Lapa? pode ter não há problema é que assim se aquilo desaparecer eu sei onde é que aquilo está o cabo daço só o pulso cabe daço no pulso eu ponho uma Lapa tens que levar o arrasto tens que levar o arrasto e um e um saco imperviável para poder tomar banho ó Jorge não passas no aeroporto como é que passas com aquele baixo do braço já foste apesar que este ano não é relevante mas mas ele fazia ele fazia commit e push para o server ou era só ou seja não era só no teu local era também se não era fazer um ar de reset todos os dias era sempre bom e com um bocado de sorte e o problema é que e pois não esteja essa mas imagina tipo um Jorge Costa aí da vida que tem vários projetos e de repente tem um fantasmin ali a mexer nos projetos todos ao mesmo tempo e a vamos todos de piqueta o que é? eu escolhia se calhar a segunda opção obviamente tipo na altura do verão quem diz aparecia a vizinhada toda com as grades de minis e eu estava descansado tipo fazíamos um arraial está-se bem e de inverno apareciam com as caçadeiras não de inverno de inverno vinham com o Red Bull Vodkas e coisas do género faz-te ponto sempre não mas esquece tipo imagina o trabalho que tu tens no outro dia eu já sei garantidamente aquilo ia acontecer pelo menos duas vezes por semana prefiro aguentar a música e danço e faço um pezinho dança com a patroa e danço bem se for que em Barreiros é sempre consensual sim 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 eu fico na música acho que é é unânime é unânime ok é tudo para dançar ainda vais ter que me explicar depois um bocado em back como é que tu tiveste a ideia do fantasma é tipo tem-me a ver que tu tiveste a ver o Disney Channel apareceu-te o Casparzinho e tu olha isto é mesmo giro para a Nespera é realmente tem algum ponto de verdade muito bom então vá quem é que é a seguir para a Nespera olha eu posso ser a seguir que a minha é relativamente parecida o Palmeiras também tem um elemento que acaba por ser porreiro é um problema é como fala dos feios agora bem nós temos que falar de on-call portanto o programador está à volta disso então diga-me uma coisa vocês preferiam ter o vosso on-call ok estávamos todos on-call tocava de noite sempre pelo menos quatro vezes por semana ou seja o on-call ia sempre acontecer à noite e ia acontecer quatro vezes por semana ou seja pensem mais de 50% dos dias da semana não é? mas o vosso telemóvel apitava com o alerta com a música que vocês mais gostavam ok ou seja iam acordar quatro vezes a meia da noite mas com a música que mais vocês gostavam não sei se era Britney Spears exatamente fosse ok ou então no máximo toca duas vezes por semana no máximo até podia nem tocar nenhuma vez ok na loucura tocava duas vezes mas vocês não podiam escolher o toque o toque tinha que ser a Celine Dion com a música My Heart Will Go On ok e o pior é que não dava para ter o som daquilo e a música tinha tudo a que tocar até ao fim ok não dava aquela coisa de começar a música carrega e está e está a acknowledge não tu ias levar com a música de Celine Dion não sei se podíamos o videoclip ou não acontecer mas acho que isso é um bocado irrelevante mas vocês tinham que ouvir a música até ao fim antes de começar para revelar o incidente aquela música de Titanic isso exatamente simples simples opção B não quatro vezes por semana quatro vezes por mês duas duas tu acordaste com a flautinha a tocar é música é medonha não 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 eu ia ter pesadelos eu ia ter pesadelos só de pensar daqui a pouco vai tocar aquilo não tu não estás bem quatro vezes por semana não é mas não sabes a hora nem sabes o dia há um quatro vezes imagina o nível de estresse não não quatro vezes por semana quatro vezes por semana sempre a qualquer hora duas vezes eu explico o porquê eu para mim era tão simples tocava para já assim por acaso o João está a dizer bem até gosto da música não é uma música assim então há piores sim a flautinha é top a flautinha é mesmo tipo o que eu recordava o que eu fazia era imagina acordares com a Ana Maria não dês ideias era titanito é essa não é? obrigado era o que estávamos a perceber só para tu te lembrares já tendo que ter que ir a superar não faz mal eu levantava e tu não sabias a hora atenção não sabias a hora faz mal quem é que acordavas e abrias os braços fazias conta que estavas no barco mas é que era isso eu levantava-me ia direto à estante onde eu tenho o Jack Daniels e ia fazer burn call com a música mas aí este era um problema de cirrose desde o som disso ia ser burn call on the rocks é duas vezes por semana e eu se não resolvesse o problema só dizia Jack no Jack é óbvio opção B eu vou com a opção B com o canega também realmente por causa do whisking não por causa do Jack sem dúvida ou um postiga eu e tu na proa tu com os braços esticadinhos vou segurar em ti ai Deus do céu que imagem vocês sabem que isto vai dar lugar a memes eu acho piada como ele dá a ideia como se não fosse dele isto vai dar lugar a memes o Pedro já abriu o photoshop enfim pronto acho que esta não foi o inânimo está boa está boa obrigado Pedro obrigado Pedro como é que é Jorge queres dar a tua? pode ser como vocês sabem o trailer está a ficar cheio de guito coisa está a correr bem para o lado dele ainda bem então imaginem este cenário daqui a dois anos ele tem tanto dinheiro que consegue patrocinar uma viagem a Marte nessa viagem há um programador que vai ser o primeiro astronauta programador primeiro astronauta que é o tipo que está on call dentro da Space Shuttle são selecionados mil developers só passa um e então quando vocês estão na Space Shuttle tem dois dois modos em que podem programar só dois no primeiro todas as variáveis que vocês utilizarem tem que ser palíndromos ou seja tem que dar para escrever da direita para a esquerda e da esquerda para a direita tem que ser da mesma forma ah não é só ou seja podem usar osso ovo aná eu tenho aqui algumas tem que ser sempre um palíndromo senão não passa e a segunda condição neste modo de desenvolvimento é que vocês estão a trabalhar numa coisa que nunca pode falhar para garantir que cada linha está fantástica vocês primeiro escrevem a linha da esquerda para a direita e imediatamente a seguir para poder lançar a linha tem que escrever da direita para a esquerda pronto e é só assim que conseguem se se enganarem perdem a linha de código têm que escrever novamente a linha de código e todas as variáveis têm que ser palíndromos este é o primeiro modo de desenvolvimento ah esse é só o primeiro vocês estão numa nada esse é só o primeiro já há dois também não se esqueçam que vocês estão numa nada ou seja é muita responsabilidade não podem escrever uma variável lá só não é? tem que ser palíndromos no segundo modo vocês têm mais liberdade para desenvolver mas todo o code review é feito por uma ou duas pessoas primeiro é feito em alta voz ou seja alguém vai estar ali a saber a ler o código e só há duas hipóteses de pessoas a primeira é o Jerónimo de Sousa e a segunda é a Catarina Ferreira ou seja eles vão fazer o code review e vamos dar um exemplo de como é que o Jerónimo de Sousa faz o code review por favor faz imagina uma uma linha de código PHP disse Harold Sandmel então Jerónimo de Sousa sempre que vê um cifrão vai dizer isto portanto o símbolo do capitalismo ou pessoa da classe operária disse Sandmel todos os cifrões que ele apanhar ele vai dizer portanto o símbolo do capitalismo ou pessoa da classe operária e depois lê o código todo em inglês não vou só tenho a dizer o seguinte façados à força todas no segundo mato vocês podem escolher uma voz masculina ou feminina não podemos ser misógenos e temos que ser justos tem a Catarina Ferreira que sempre que começa uma frase começa com ah minha querida persiga e depois imagina que tem um if um if i maior ou igual a um uma coisa qualquer mas sempre que aparece uma chaveta ela nunca diz chaveta diz sempre ou uma minha virada para a esquerda ou uma minha virada para a direita portanto ela para ler o código diz if i maior que um uma minha virada para a esquerda qualquer coisa uma minha virada para a direita e no fim da linha diz eu vou só a Fátima por uma vela já veio e é assim feito o código review se se enganarem isto começa tudo do início portanto voltam a ter que ouvir fazer uma correção e tal mas voltam a ter que ouvir o código todo a vantagem do primeiro o primeiro é mais agressivo claro tem que se lembrar de nomes palínicos para as variáveis e tem que escrever da direita para a esquerda o segundo podem fazer o que quiserem mas tem um código review um bocado intenso um bocado forte diz uma coisa mas eu tenho que estar presente nesse código review eu posso achar os homens a falar e ir embora imagina aquele que se engana a ler tens de estar ali sempre tanto sempre ali acompanhado tanto homem é pá meu rico um abo um dois abo dois e a mão da boca dois abo dois eu ia para a primeira acho é eu também depois escreves-te da direita para a esquerda atenção é isso é uma automotiva esse código review é medonho é assim eu estou a procurar eu estou a procurar na net o tempo que demora de Terra-Marte só para ter a certeza do tempo que eu tive mas é que não é uma grande vantagem podem fazer tudo em Laravel não há problema nenhum pois eu nem sei se queria programar sequer e para o momento ias para uma ias para uma linguagem que não tivesse alguém me obriga a programar lá dentro é que aquilo podia estar a correr tão bem que ninguém programava nada arranjei um plot twist arranjei uma salvação o code review eu vou fazer um spacewalk e levo o computador não não tens que estar tens que estar presente e ouvir eu levo o computador para fora e no espaço não se ouve nada mostra da janela mostra da janela olha lê isso tens o Jerónimo na janela da nave exatamente e depois volta atrás vocês estão horríveis e atenção a Catarina Ferreira de dentro da nave para fora mesmo com dá uma virada para a direita dá uma virada para a direita depois dá uma virada para a esquerda olha eu aturo o Jerónimo olha eu tinha um problema com as linhas acho que essas variáveis o atrapalhavam acho que o Jerónimo ainda havia uns copos com ele ou qualquer coisa logo ou vou para A ou vou para B é para Fogo sério essa não é fácil não só habitou-se não eu estou muito em choque esta é nenhuma das hipóteses é horrível todas as duas são más mas vai olha eu vou eu vou é que nenhuma é menos má eu vou para o Jerónimo olha sequinho vou para o Jerónimo posso ficar na terra posso ficar na terra posso ser os 999 que não passavam não era é só se por aí provavelmente foram os 999 que arranjaram este esquema de desenvolvimento como exato ah vá não eu vou eu vou para a opção B opção B eu aguento eu aguento-me com o Jerónimo era fixe se cada linha mudasse uma vez eu estou gerando uma outra vez a Catarina uma vez eu estou gerando mas não estava não estava não estava não punhas a faca e não turças ao menos metes-o a faca calma conto calma conto então pronto desta vez foi unânimo ou nem por isso eu escolhi A eu escolhi A portanto eu ia para A pronto então eu levo com o Jerónimo vá depois eu conto quando chegar a Marta eu conto como é que eu estou pronto então falta a minha obrigado Jorge obrigado esquece ainda estou meia tramerca tua mas vá vamos para a minha então é do género imagine o seguinte caso opção A vocês trabalham numa empresa unicórnio top 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 mas não é daquelas brutais epá a empresa trabalha com as mais modernas frameworks as mais modernas metodologias os destaques tipo assim que sai um novo a cena eles trabalham com isso o ambiente é top tem café grátis tem matrecos tem cervejas às sextas estás a ver um after hours tem tudo mas mas o projeto que vocês trabalham e que está em contrato vitalício ou seja não há maneira não há maneira de fugir e nota é a aplicação mais importante da empresa é é é aquilo que define a empresa e a cada lançamento da versão há novas features até correção de bugs qualquer coisa que seja preciso vocês implementarem vocês têm que garantir 100% fallback ou seja tem que funcionar na Moosh em Internet Explorer 8 isto isto porque o vosso CEO é um hipster e só usa esse browser e mais um por menor ele está do outro lado do mundo então vocês fazem uma tentativa para a Internet Explorer 8 mas ele só consegue dar a resposta se está a funcionar se não no dia seguinte porque está noutra time zone então pronto isto é a opção A a opção B continua a trabalhar na empresa unicórnio top top trabalham com as mais modernas frameworks o ambiente é top café grátis matregos mas a cerveja é às quintas pode ser que haja um twist mas mas vocês são da empresa o CTO o diretor de engineering e lead software engineer ou seja vocês são o super sumo unicórnio da vida e o resto todo da equipa de informática é tudo juniors e trainees para sempre ou seja imaginem o caso do junior trainee evolui tipo Pokémon estás a ver vê se ele a mexer e a pescar e evolui e já passou para lead de repente ele volta para a Pokébola e entra o novo junior estás a perceber ou seja vocês são sempre o super sumo unicórnio e o resto é tudo junior trainee e nota eles até são maus nos matrecos portanto eles são mesmo juniors de trainees em tudo e não é bem cerveja de penalti imagino pronto são juniors de trainees portanto OB digam-me até no Netscape funcionava eu poderia simplesmente mostrar por o HTML naquele não é tipo preto no verão e corre garantidamente vai correr imagina o que é que é o site se tiver um vídeo animado uma coisa assim vocês têm que carregar o flash no mínimo eu não ele é que tenho portanto eu fazia tu tens que o site a plataforma vai ter que ter aquelas flags de HTML inf é 8 e vai carregar uma coisa estás a ver vais ter que trabalhar assim vais ter que pôr o flash vais ter polifills até o mais infinito mas pronto pensa pensa mas olha os developers são mais recentes que o browser é isso? muito mais só tu é que das suporte para o e a 8 tu não tens equipa és tu ah ok já querias despechar para os outros não é? quanto tempo é que eles ficavam conosco a malta nova ou seja imagina era tipo sei lá ciclos de um ano não depende imagina que o gajo era mesmo por exemplo era mesmo barra e passado uma semana vias o gajo a pescar e a abanar-se e a fazer o efeito do Pokémon evoluir pronto perdias o gajo o Luís lá vai para a Pokébola e vinha outro mas há aqui uma coisa fixa imagina se for demorar sei lá um ano até que ele comece a pescar acabas por ter uma uma viagem engraçada de ajudar a pessoa a desenvolver-se se fosse uma coisa que era ao final de três meses quando ele acabou o ramp-up é todos os dias não é? e tu perdes depois o Luís perdes o António vão todos para a Pokébola depois já nem até feiçoas a eles não é? não não devia precisar mais dias de cerveja e se tivesse uma pista de cartes no telhado? não a empresa só tem matrecos calma não puxe para o Unicórnio calma certo e não tem o Whisky para a gente agora que tínhamos falado do Whisky ao bocado não cerveja aqui não olha Sagres ou Superbock a cerveja o que é que isso tem? não é? por exemplo se for Sagres à quinta à sexta o Superbock não é o fato crítico é cerveja não te preocupes é cerveja vai escolha a marca tens direito a isso tens direito a isso escolha a marca meninos escolha preferem EA8 ou treinem os Pokémons é assim então pronto és o Asketcham da empresa está certo eu também vou acarçando os Pokémons eu vou acarçando os Pokémons EA8 é muito duro é terrível mas olha que o Pestiga estava tentado o Pestiga estava ali se eu arranjasse uma forma de identificar o artista que era o EA8 e mandasse-lhe para um serviço qualquer só para ele eu acho que tu não estavas bem a imaginar o que era preciso para ter suporte EA8 é que é duro eu tive uma ideia podias fazer stream da aplicação para para o EA8 não é bem stream é tipo remoto estás no EA8 consegues usar a aplicação mas está a correr no Chrome ou numa coisa qualquer mas eu podia fazer qualquer coisa em EA8 o visual era o EA8 queria abrir um remotente que estava dentro de um EA8 é existia ActiveX para fazer isso estás a ver e os ActiveX que te davam um RDP para um servidor qualquer onde estava o Chrome o Jorge o Jorge já está a imaginar um Silverlight no EA8 mas pronto enfim mas pronto olha pronto foi unânime também não é todos todos as quietas Pokémon Pokémon então pronto dá-se por ter terminado mais uma rodada de Nespras muito obrigado para as vossas Nespras e então entramos no último momento da noite que é as ditas rapidinhas para quem desconhece e que ainda não é pronto está a ver o que é que é uma rapidinha não tem nada a ver com coisas que vocês possam estar a pensar trata-se de um Shameless Plug que se alguém tiver alguma coisa a partilhar e deixar aqui uma dica ou uma novidade força quem tem alguma rapidinha aqui para o assunto postiga postiga tu não tens aí uma cena do entretanto Paulo Arabel Portugal tenho essa cena foi adiada para o próximo mês problemas logísticos é no início da escola rapaz é normal é portanto decidiu-se para ter alguma coisa de qualidade decidiu-se adiar para o próximo mês mas definitivamente vai acontecer em outubro ok então pronto isto o que o postiga está a tentar dizer o postiga estava a tentar organizar o terceiro quarto terceiro o terceiro meetup do Arabel Portugal pronto é um encontro no youtube em que apresentam talks e então pronto não será em setembro será em outubro pronto postiga mas nós vais fazer online não é? sim sim é online sim é online é online Pedro se tivesse olha uma chega Pedro ainda podes dar a talk sobre a on call da apresentação do então olha se tivesse interessado pronto postiga nada vá falas aqui com o Pedro falas aqui com o postiga e já tens aqui com o Pedro e já tens uma talk impec definitivamente pronto Pedro tens alguma uma rapidinha aqui para a moto tenho posso fazer posso também contribuir aqui um bocadinho não sei se vocês perceberam-se mas pronto acho que eu pelo menos sou grande fã com o Caneco também do Pixelscam que é o antigo Codebits hoje recebemos a triste notícia que inevitavelmente o evento não vai poder acontecer porque pronto há um vírus qualquer que pelos vistos é meio esquisito e é bom que a gente não o apanhe mas realmente o Celso e o resto da equipa resolveu marcar na mesma o ano de 2020 à lá Pixelscamp e então os 100 primeiros a submeter uma cena no GitHub recebem uma t-shirt deste ano na mesma mesmo sem acontecer o evento e eu já tratei de pedir a minha e pronto não sei realmente em quantos pedidos é que isso já vai mas para os 100 primeiros eu tenho que fazer aqui um refresco no browser digo-vos que vai em 67 por isso quem está aqui online ou agora até a ver-nos pode fazer isso pá e olha e apressa-se porque as t-shirts costumam ser bem porreiras ou tenho uma boa coleção delas e admito que ficava um bocadinho triste deste ano de não conseguir apanhar ora nem mais e deixei e deixei a hashtag que está na vera porque toda a malta está a partilhar e foi chato foi adiado e já estava tudo a pensar em março e olha mas é assim é o vírus não vale a pena mas Pixelscamp Forever para quem não conhece e tem oportunidade se calhar para o ano participe porque é a coisa mais barba maluca que pode acontecer e é top 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 senhor Jorge tens alguma rapidinha aqui para a malta? quem for de Braga e quiser fazer alguma coisa pode-me encontrar nem que seja beber uma cerveja malta de Laravel beber um copo pode-me encontrar no twitter no at Jorge F. Costa quem quiser comer uma francinha também estou disponível mesmo que seja no Porto mesmo que seja no Porto também são muito boas e pronto se alguém que estiver interessado em serviços ou quiser precisar de ajuda na integração de sistemas com primavera ou algo do género também estou disponível para ajudar bom é fazer ali uma leve em máscara desinfeta-te as mãos juntem-se ao Jorge e vão beber uma cerveja não se esqueçam desinfetando-te as mãos então olha para me terminar deixo aqui a minha rapidinha sim pode ser assim não faz mal não se esqueçam que estamos quase no fim do mês e outubro é significado o Oktoberfest e para quem nunca participou e está tipo pode até ter dúvidas de como é que eu pode começar no open source é a melhor maneira de começar no open source deixa-me só tirar aqui o gajo o banner estão ali a tapar a cara do pessoal e não vale a pena participem no Oktoberfest é uma experiência engraçada só tenho que fazer cinco pull requests por norma e recebem uma t-shirt o ano passado foi esta pronto daí eu tenho trazido e é uma maneira de se calhar alavancar no mundo open source e é uma experiência interessante pode ser um game changer na vida das pessoas sim é um game changer o ano passado tive a brilhante ideia de oferecer logotipos a projetos open source cheguei ao final do mês com 30 logotipos este ano vou fazer a mesma estafeta vou andar de piquete a fazer logotipo logo ao piquete logo ao piquete logo ao piquete muito bom mas acho que acho que todos partilhamos o mesmo sentimento participem não custa nada são 5 PRs podem só alterar um 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 e já conta mas se calhar alavanca o vosso o vosso o vosso o vosso cheirinho de open source e pronto se calhar dou por terminado só tirar aqui os banners que estamos aqui tipo não não é este é este isto havia estar noutro sítio isto está tudo aqui partilhado e coisas do género mas pronto muito obrigado aos presentes obrigado aos convidados obrigado obrigado pelas nespras e foi top e vamos ver se em breve será numa francinha quando o vires passar a gente faz uma nespra live olha nespra live eu gostava disso uma nespra live e era num num restaurante devia ser uma ideia olha com cerveja à mistura começa às nove não tem hora para acabar vamos fazer pique estas palestinhas ia correr mal moço mas pronto olha muito obrigado e até daqui a quinze dias portem-se bem até daqui a quinze dias fiquem bem